Signo de Virgem, meus amores, sejam muito bem-vindos ao canal Ana Luna Astral, muito prazer, eu me chamo Ana Paula, essa leitura é coletiva, intuitiva e atemporal para quem tem Sol, Lua, Ascendente ou Vênus no signo de Virgem, você que está aqui porque a pessoa especial do seu coração é deste signo, essa leitura pode ressoar com você diretamente ou no formato espelho, sejam muito bem-vindos, eu me chamo Ana Paula e teremos agora a nossa leitura espiritual sobre as energias do clã de Virgem, invocamos aos nossos guias aqui presentes, mestres, anjos, sanadores, seres de luz, em nome do pai, da mãe, da ponte divina, que conversemos com Virgem agora, nesse momento, mentores, com gratidão e luz, aqui temos para Virgem, Virgem com gratidão e luz, mentores, signo de Virgem, rei de ouros, princesa de ouros, sete de ouros, eita, príncipe de ouros, virgem, vai que vai, terra, 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 elemento de virgem, isso é uma boa, uma boa notícia, amores, não são todas as cartas que caíram aqui viradas, mas as que eu estou falando para vocês caíram viradas, tá? Eu tenho aqui, então, príncipe de ouros, eu tenho rei de ouros, princesa, perdão, sete de ouros, princesa de ouros, quatro de paus caiu virado, quatro de espadas caiu virado, ar de ouros, ótima energia, três de espadas, aí doeu, o negócio está bom, assim, para o campo financeiro, material, aqui a energia está bem bacana, Virgem, tá? Vamos ver aqui essa questão da racionalidade de vocês, o que está acontecendo aqui, três de copas, três de espadas, cinco de fogo, oito de ouros, sete de copas, o arcano maior do julgamento, gratidão e luz, o julgamento, gente, está vindo na grande parte das leituras, tá? Não existem coincidências no tarot, são setenta e oito cartas, então aqui a gente sabe que não tem muito o que ser feito, não, não dá para escapar muito, se repete o arcano maior, que é a minoria, é porque a questão aqui é a mensagem, está vindo aqui a conexão entre os signos, tá? Eu aconselho vocês também a darem uma olhadinha nos outros signos fortes do seu mapa, leitura com o complemento dessa mensagem, vocês olharem a leitura do ascendente, Vênus também, Lua, Lua, Ascendente e Vênus. O arcano maior do julgamento, Amones, no caso de vocês aqui, Virgem, ele está falando sobre colheita, sobre você aqui recebendo aquilo que você semeou, sobre você aqui colhendo os frutos do seu trabalho, do seu reconhecimento, dos teus esforços, os frutos da sua gratidão, da tua materialização, da tua mentalização, aquilo que você fez para atrair as oportunidades próximas de você, porque aqui eu vejo assim, Virgem está trabalhando muito bem a questão magnética, material, sabe? Esse magnetismo de atrair para você coisas materiais que você, e que são importantes, nós estamos no reino da matéria, sabe? Atrair oportunidades, atrair dinheiro, atrair aquisições, relacionamentos importantes, amizades importantes, que trazem aí benefícios também materiais. E não adianta a gente achar assim, a questão aqui não é a questão só interesse, não, a questão aqui também está conectada à lealdade. Sabe? Eu tenho uma conexão aqui financeira, uma conexão material, pode ser aqui uma sociedade, Virgem, os mentores estão falando, aqui pode ser uma proposta chegando até você, pode ser aqui alguém querendo criar algo junto com você, ou até mesmo algo que ainda não seja uma sociedade estabelecida, mas algo que foi combinado entre você e uma outra pessoa de fazerem, e aqui a questão dá muito certo, tá? É uma fusão que dá muito certo. Eu tenho aqui, ó, mãos dadas no arcano maior do julgamento, parceria consolidada. Aqui se é união entre casal, que trabalha junto, Virgem, o negócio prospera muito com os esforços de vocês dois. O problema de vocês aqui vai ser conciliar a vida emocional de vocês junto ali na questão. Para alguns de vocês, vocês já estão nessa situação, né, Virgem? O relacionamento já evoluiu a ponto de vocês terem uma parceria ou algo que vai além de só um relacionamento, patrimônio, bens, talvez ali uma, como chama, uma obra de caridade que vocês façam juntos, ou até mesmo um trabalho, né, um devocional, um trabalho vocacional, devocional, trabalho físico mesmo, vocês trabalhando juntos aí numa empresa de alguma forma. O que importa é que eu tenho a fusão entre atividade e amor, sabe? Eu tenho aqui, eu tô falando com Virgem, que tá nessa fusão entre a sua atividade, atividade que você faz, seja ela um hobby, um esporte que você pratica, seja que uma, algo que você leva a sério, tá? Reino de Ouros nem sempre é só aquilo que você faz que te dá renda, é algo que você faz que você leva a sério, tá? Pode ser aqui qualquer coisa, desde um hobby, um costume, um hábito, uma rotina, até algo ali que realmente seja lucrativo, mas algo dentro do sentido da parceria entre vocês. Então tá muito forte aqui, tanto Virgem que ainda não se conectou, como Virgem que já tá conectado a alguém no campo do amor, dos relacionamentos, tá muito forte aqui, a consistência do relacionamento, a consistência da relação, é, tomar, tomar esse corpo a partir do momento que vocês começam a fazer coisas juntos, atividades que vão além só do, do, da relação ali, claro que sem abandonar a relação. Porque pra muitos de vocês aqui, amores, é a cura, tá? É a cura porque eu tenho três de espadas pelo três de copas. Um amor não tem obrigação de curar a dor de outro amor. Obrigação de curar a dor de amor é da terapia que você tem que fazer. Essa é a obrigação, obrigação da fusão é entre profissional e a sua dedicação de esforços pra você curar a dor de amor. A dor que você não cura de outro amor corre o risco de você sangrar em cima de quem não merece. Então aqui os mentores estão falando o seguinte pra vocês. Um amor, ele não cura outro amor, tá? Mas vocês trabalharem pelo amor e com o amor de vocês, isso aqui sim. Tá? Você trabalhar uma terapia pra se curar, em paralelo a isso, cuidar muito bem de você, cuidar muito bem das suas finanças, cuidar muito bem dos teus negócios, dos teus bens, do teu patrimônio, ter cuidado, ter carinho, ter cautela. Momento aqui que a espiritualidade fala pra virgem, tá na hora de construir, tá na hora de reformar, tá na hora de você arrumar a casa. Ah, eu não tenho casa, arruma você mesmo. Arruma teu corpo, arruma teu cabelo, teus dentes, arruma a tua aparência, arruma teu guarda-roupa, arruma, lava teus sapatos. Ah, mas não é sobre isso a leitura? Não só sobre isso? Não, não é só sobre isso. Ah, eu tenho uma casa. Então começa a reparar o que que precisa consertar na casa, começa a fazer. Sabe, Virgem, porque eu percebo aqui uma coisa, existe um desafio pra vocês, em relação a vocês irem abrindo mão, abrindo mão de coisas, abrindo mão de coisas, e caírem aqui muito sério nessa energia do quatro de espadas e do cinco de paus. Energias de frustração muito grande, energias de noite escura da alma, energia de você estagnado, quatro de espadas, você estagnado. E aí aqui eu tenho a carta da felicidade do lar, que é o quatro de paus, que é a carta da felicidade do lar, pelo quatro de espadas, que é a carta da morte em vida. Sabe quando a pessoa ali, ela tá deitada esperando? Só Deus sabe o quê. Entende? É essa energia. Então o quatro por quatro aqui, uma energia de troca, uma troca energética aqui, que vem através de você começar a prática, de realizar e fazer aquilo que você gosta de fazer. Coisas prazerosas pra você. Alguns de vocês aqui encontram tanto prazer em algo que vocês gostam de fazer, que vocês abrem aqui um portal do Ais de Ouros. Pra alguns de vocês é um hobby que vocês fazem, que é algo que dá muito lucro. Pra outros de vocês é um esporte que vocês já praticam, que dá muito lucro. Pra outros de vocês, algo que você fez um curso, ou uma especialização que você fez há muito tempo, não valorizou, e agora você fala assim, já que eu tô aqui, eu vou mexer com isso. E aí você começa a trabalhar essa energia, essa energia realmente é uma energia que prospera, porque você faz aquilo que você ama. O que te torna magnético as oportunidades é você fazer aquilo que você ama. Ana, eu sou contratada em folha, eu tenho um serviço, eu tenho um... Mas você tá num lugar que você escolheu, você foi atrás dessa oportunidade um dia, você mandou currículo, você compareceu numa entrevista, você fez o exame médico, você entrou, passou pelo processo seletivo, você esforçou pra isso, chegou no horário. Então aqui, ah, Ana, o que eu posso então fazer aqui pra atrair esse ais de ouros? Coloca gosto no seu trabalho. Começa a colocar mais intensidade nas atividades que te dão gosto dentro do seu trabalho pra você se destacar. É isso que você pode fazer. Porque isso abre portas pra você. Você se destacar, começa a colocar... Ai, de ouros... Gente, aqui, ó, esse cara aqui, ele vai atrás da oportunidade, tá? Ele é herdeiro do rei de ouros, mas ele não é criado com a pompa palacial de um príncipe de ouros, não. Ele vai ali, ele faz, ele acontece, ele busca ouros, se ele não encontra ouros, ele explora madeira, ele explora água, ele explora o recurso que tiver ali. Então aqui, a espiritualidade tá falando assim, você tá aí dentro de um setor, você tá dentro de um campo fechado de trabalho, né? Tem carteira assinada? Vai lá atrás do seu chefe, do seu gerente, pergunte o que você pode fazer dentro das suas habilidades pra você poder colaborar ainda mais. Deixa claro as suas habilidades, deixa claro que você tá disposto a uma vaga quando tiver. Sabe, aqui é uma pessoa que não fica, ele não fica sentado, olha a cicatriz dele, olha aqui o cavalo, a cicatriz, ele não fica sentado no trono, esperando as coisas acontecerem. Ele vai pra linha de frente, ele vai pro confronte. Essa energia aí gira a roda da sorte de vocês, a roda da vida, a roda da fortuna de vocês. Sete de ouros, coloca vocês dentro do campo de colheita. Eu tenho princesa de ouros, recursos chegando até vocês pra que vocês possam realizar alguns sonhos. Eu tenho também rei de ouros, vocês tomando posse de uma oportunidade. Gostei dessa leitura, virgem. Se você gostou dessa leitura, deixe nos seus comentários, é importante saber se essa leitura tá ressoando com você, como que tá chegando pra você, até mesmo pro aperfeiçoamento aqui do canal e pro meu aperfeiçoamento espiritual também, amores. Os meus contatos estão na descrição desse vídeo, tocando no título, abrirá a descrição e os meus contatos estão na descrição desse vídeo. Eu espero vocês, amores, tanto nas redes sociais, tem link direto pra vocês irem lá direto nas redes sociais, como também pra vocês falarem com a equipe de apoio no WhatsApp pra gente poder fazer o seu agendamento. Agradecemos aos nossos guias espirituais, mestres, anjos sanadores, seres de luz, em nome do pai, da mãe, da fonte divina, virgem, namastê, beijo grande no coração de vocês, a gente se vê na nossa próxima previsão.